Muito boas tardes, quero cumprimentar de forma muito especial os dois candidatos à liderança do PSD, que num dia tão importante como o de hoje, que é o dia em que se realizará o primeiro debate numa estação de televisão em que poderão confrontar as suas ideias para o futuro, possam tirar um bocadinho do seu tempo para estar aqui hoje connosco e eu prometo que serei brevíssimo a fazer este encerramento, de modo a libertá-los para essa função tão importante. Realmente há muitos meses, quando o Pedro Rodrigues me endereçou a um convite para poder associar-me a estes trabalhos, estávamos longe de supor que o dia da apresentação acabaria por coincidir com o dia da realização do primeiro debate entre os candidatos à liderança do PSD. Mas, uma vez que se manteve este calendário, direi de uma forma muito sintética aquilo que em qualquer circunstância diria num dia que não tivesse esta coincidência. Em primeiro lugar, que é extremamente louvável e por isso sempre estaria presente numa sessão destas, que aqueles que dentro do PSD se apresentam como políticos que têm ideias e que querem colocá-las à prova, se preparem devidamente para o poderem fazer, que é como quem diz, num partido que tem a ambição de governo como é o PSD, tenham o sentido de urgência que o nome do movimento parece denotar, para se prepararem para acrescentar valor à ação política. E isso é extremamente positivo, os partidos de certa maneira têm uma responsabilidade crescida na governação do Estado e das sociedades, julgo que devem evitar os vanguardismos e, portanto, tomarem-se a si próprios como os únicos autores da ação política e do futuro. pelo menos no PSD não costumamos ter essa interpretação da política, mas aqueles que querem dedicar-se à política e acrescentar valor à ação política devem preparar-se devidamente para o poder fazer. E esse cumprimento, portanto, eu quero deixar aqui, ainda como Presidente do PSD, pelo facto de constatar que dentro do PSD existe ainda, quer este sentido de urgência, quer este sentido de rigor, de disciplina, de preparação para a ação política. O segundo aspecto que gostaria aqui de sublinhar é este. Julgo que não serei polémico e hoje não queria introduzir nenhum elemento mais polémico num dia em que os protagonistas dentro do PSD deverão ser outros. Eu creio que a história do PSD mostra que, independentemente dos ciclos políticos, das suas lideranças, o PSD não ficou aprisionado nem constrangido por um complexo ideológico demasiado rígido. Pelo contrário, é um partido que tem um conjunto de valores e de princípios que estão bem patentes no seu programa, mas não é um partido que procure fechar a realidade e meter a sociedade dentro do seu programa e dos seus objetivos ideológicos. O PSD é, portanto, um partido aberto que, além de ter uma raiz popular, porque não é nem o partido do Estado, nem dos funcionários públicos, nem dos empresários, nem dos trabalhadores, é o partido de todos, é um partido, como se usava dizer desde o início, interclassista, é um partido que não tem, portanto, uma estrutura que possa caber apenas num segmento do país ou do seu eleitorado, sendo nessa medida, portanto, um partido de raiz popular. É um partido que, na sua história, se assumiu sempre como um partido reformista. Logo, gradualista e realista, porque só pode ser reformista quem tem uma noção da realidade que quer reformar e quem percebe que essas mudanças não podem ser feitas de sopetão, ou melhor, quando são feitas de sopetão, é porque alguma coisa correu mal lá atrás e as decisões e as políticas não foram tomadas na altura certa. Isso é muito importante e, de alguma maneira, vai ao encontro daquilo que foi a apresentação que nos foi feita aqui, de algumas das conclusões dos trabalhos que realizaram. É preciso atender às circunstâncias, àquilo que é, àquilo que existe e não apenas àquilo que nós gostaríamos que fosse. A política é justamente aquilo que nos pode levar daquilo que existe para aquilo que nós gostaríamos que existisse. E a ação política tem esse grande mérito. Mas, para ser bem sucedido, é preciso uma realidade bem observada e, nessa medida, políticas feitas à medida dessa realidade também. Nós, nos últimos anos em Portugal, acabámos por sofrer transformações mais repentinas, em grande medida porque não as soubemos preparar enquanto país e executar no tempo certo. Não foi apenas porque cometemos erros no passado. Foi também porque não soubemos criar as condições para executar reformas de políticas públicas que nos ajudassem a evitar problemas futuros e a abrir um horizonte de futuro diferente daquele que se tornou inevitável. Ora, as soluções que somos capazes de preparar para o futuro não são indiferentes à realidade e, em particular, a uma realidade que está em mudança. Donde eu direi que as duas grandes condições para ser bem sucedido é ter a humildade de reconhecer que não se sabe tudo, que não somos capazes de antecipar tudo. Ainda bem que o futuro é incerto, porque senão estaria escrito e pré-determinado. Ainda bem que ele é um livro relativamente aberto. Mas o ser aberto e indeterminado não quer dizer que fiquemos à espera que as coisas aconteçam de qualquer maneira. Devemos nos preparar para a ação política para, de certa maneira, fazer que o futuro possa ser um pouco mais próximo daquilo que nós desejamos. Mas sabemos que as soluções que devemos adotar não podem cristalizar nunca, porque, realmente, a realidade ela própria se vai alterando. Quem é que hoje tem a arrogância ou a audácia de poder dizer que conhece com exatidão o que devem ser os objetivos de toda a ação da política pública na área da educação, pensando agora, por exemplo, nos programas escolares para os próximos 10 ou 15 anos? Quem é que é capaz de pensar que tem hoje a capacidade de antecipar o que é necessário e o que é certo para os próximos 15 anos? Ainda há pouco ouvimos aqui referência às transformações que o mundo do trabalho pode conhecer em virtude da automação, da inteligência artificial, das novas tecnologias. Não são alterações que sejam prometidas para daqui a 30 anos ou para daqui a 15. são alterações que estão previstas para os próximos 5 a 10 anos. Reparem, quem é que está em condições de dizer que pode preparar com rigor políticas públicas que executa em 2 ou 3 anos a pensar nos próximos 5 a 7? Era preciso um nível de pré-exciência muito grande. Portanto, a segunda condição que eu acho que é fundamental reunir é o de ter, além da humildade de reconhecer que não temos as soluções todas, a capacidade para irmos aprendendo com o que acontece, com o que se passa à nossa volta, com o que está ao nosso lado, com o que se passa noutros países. Muitas vezes, na sociedade global em que vivemos, despendemos pouco tempo a perceber o que se passa noutros lados e que está mais próximo de nós do que aquilo que podemos pensar. Ora, eu acho que isso é justamente aquilo que estava em mente deste movimento e, portanto, tripla felicitação por estarem disponíveis para perceberem essas tendências, aquelas que são mais estruturais e aquelas também que são mais ocasionais, mas com as quais temos de contar para mudar as coisas se queremos ser bem-sucedidos. Para terminar, gostava só de ter aqui uma palavra a propósito daquilo que são as funções que cada um deve desempenhar na sociedade. É muito importante que os políticos tenham uma noção real do papel da Universidade, da investigação, da sociedade civil, por oposição à ideia das estruturas eminentemente públicas que são capazes de conceber políticas públicas importantes para a sociedade no médio e no longo prazo. O Estado deve ter capacidade para refletir, para, de alguma forma, projetar as tendências para o futuro, mas não pode estar isolado da sociedade. Tem de saber casar bem a função de quem está na Universidade, nos centros de investigação, nas empresas, num movimento associativo e, em conjunto com essa realidade, ter a capacidade para ir adaptando as respostas aos consensos que é possível obter e à capacidade tecnológica e humana para poder concretizar as políticas. O objetivo, portanto, dos políticos não é, na sua capacidade de pensar, substituir quem o pode fazer em permanência com outros objetivos. E, em particular, quem está no governo tem muito pouco tempo para se dedicar a essas tarefas. Por isso é que é importante que elas estejam institucionalmente atribuídas a organizações que possam, em permanência, preparar esses debates e essas soluções. E os políticos devem ter a capacidade suficiente para compreender esses debates, estarem preparados para saberem quais são as melhores decisões que tenham de tomar para o futuro. E isso é que é da política. É saber quais são as melhores decisões que se devem tomar em cada tempo. As que iam de perdurar ou ter efeitos mais duradouros e aquelas que têm um efeito mais conjuntural. Ora, nós em Portugal temos ainda, infelizmente, creio eu, uma deficiência na maneira como a esfera institucional e política casa com a sociedade civil para dar uma consolidação maior a esta capacidade de reflexão sobre a própria sociedade e de a projetar para o futuro. Mas temos vindo a registrar progressos significativos. Portanto, tenho uma visão, de alguma forma, otimista dos anos que temos pela frente. Temos gente muito bem preparada em quase todos os domínios na sociedade portuguesa, que compara com o que de melhor há em todo o mundo, em todas as áreas que queiram desafiar. Temos uma sociedade civil que tem vindo a percorrer um caminho de maior consolidação. E o PSD é, talvez, dos partidos que mais soube interpretar esse espaço vital da sociedade civil, porque foi sempre o partido que se consolidou ao longo dos anos contra o poder absoluto do Estado, contra as nacionalizações, contra a coletivização, da economia e da sociedade. Portanto, somos um partido que, pela sua praxis, se afirmou como libertador da sociedade civil. E, portanto, temos essa vantagem competitiva, estamos mais próximos dessas instituições, entendemos-nos melhor com elas do que muitos outros. E isso significa que temos, portanto, uma capacidade grande de poder ir buscar aquilo que falta à política, porque a política não tem de ser um fenómeno totalizador, sou pena de se converter num totalitarismo, que é aquilo que nós rejeitamos. Parabéns, portanto, ao Pedro Rodrigues e a todos aqueles que fazem parte deste movimento. E aproveito também para felicitar todos os que, pertencendo ou não ao PSD, ao longo de muitos anos, participaram em movimentos idênticos que se forjaram na área do PSD num número muito superior ao que se registrou em qualquer outro partido. O que significa, portanto, que os nossos candidatos à liderança do PSD tenham, seguramente, a oportunidade de poder extrair deste genuíno ímpeto de participação, de urgência e de responsabilidade sobre a sociedade, os melhores valores para poder acrescentar futuro, já não ao PSD apenas, mas àquilo que instrumentalmente ele deve servir, que é à sociedade portuguesa, a Portugal e aos portugueses. As maiores felicidades, portanto, para o trabalho que está para vir e as melhores felicidades também a qualquer dos candidatos, ao Dr. Rui Rio, ao Dr. Pedro Santana Lopes, na disputa que estão a ter e que será muito importante para continuar a dar ao PSD um sentido de futuro que é muito importante para o nosso país. Obrigado.